Ha 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 ha! Diz aí, Prof. Clóvis, por que que a maioria dos músicos estão apoiando esse cara? O Bolsonaro leva uma facada, sobe 6% nas intenções de voto, e eu quero saber o povo também, professor, conta aí pra nós. É verdade, cocada! Nomes como Sérgio Reis, Bruno Marrone, Gustavo Lima, estão apoiando o Bolsonaro sim. Será que não é uma furada, professor Clóvis? Será que não é mais uma furada? Conta aí que o povo quer saber, professor! Por que será que a maioria dos artistas sertanejos estão realmente ligados no Bolsonaro e praticamente desprezam os outros candidatos? Quer saber mesmo, cocada? Assiste o vídeo até o final, porque eu vou revelar mais esse segredo do Universo Sertanejo. Ha 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 ha! Opa, opa, opa! Tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Montem-se as notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não! Isso! Recentemente deu o maior burburinho no Instagram, porque o senhor Eduardo Costa, ídolo do Universo Sertanejo, resolveu dizer que apoia o Bolsonaro com uma camiseta estampada Bolsonaro. Maior bagunça na internet. E eu te pergunto, será que isso teve repercussão? Muita repercussão! O músico no Brasil tem que pisar assim, ó, miudinho. Porque se ele disser claramente o que ele pensa, o que ele apoia, o que ele não apoia, a galera da rede social cai de pau em cima. E a grande mídia é algo extremamente negativo. Veja o que aconteceu com o Gustavo Lima. E era bem recebido na Rede Globo, também declarou apoio ao Bolsonaro. Sabe o que aconteceu com a Globo em relação ao Gugu Lima? Ó, 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 ó. Gente, nós estamos num país de manipulações de informações, entrevendo jogos de interesses. Amado Batista, que não é sertanejo, ele não gosta de ser rotulado como sertanejo, mas é sempre bem-vindo entre o público e os artistas sertanejos, também declara o seu apoio ao Bolsonaro. Vou votar em quem em 2018 já sabe, já tá com a sua cabeça pensando. Democraticamente, eu acho que tem seu Jair Bolsonaro. Aham, aham, aham. Veja aí, Zé Neto e Cristiano publicamente declara o seu apoio a Bolsonaro. Pelo menos esse do vídeo sim, o outro a gente não sabe. Quem tá nem aí? É Bolsonaro, não é? Bolsonaro. Bolsonaro. Alô demais, meu empresário. É Bolsonaro. Nós estamos juntos. Tava tudo junto e misturado. Vamos nessa, pô. Chega de mesmo que esse povo. Bolsonaro em 2018. E, mais uma vez, ressaltando, é melhor Jair se acostumar. Tamo junto e misturado. O dinossauro do sertanejo raiz, o maravilhoso Sérgio Reis, também declara o seu apoio a Bolsonaro. Precisa de uma linha dura? É Bolsonaro. Aí é outra história. Eu tô com o Bolsonaro, eu gosto. Zezé de Camargo e Luciano também demonstram apoio a Bolsonaro. Olha aí, Bruno e Marrone. O Marrone foi recebido no gabinete do Jair Bolsonaro e foi manchete nas redes sociais. Eu tô com uma lista aqui de outros artistas que seguem o Bolsonaro. E sabe como é que eu sei? Porque aparece lá no Instagram deles. Eles são seguidores. Ó, pega aí. César Menotti e Fabiano. O Matias do Mato Grosso e Matias. O Luiz Cláudio. O Mike e Luan. Mas o Mike também é meio divididinho, porque ele apoia outro candidato. O Rick, do Rick e Renner. O Léo Magalhães. O Hugo Pena, do Hugo Pena e Gabriel. O trio Parada Dura. Lorena e Rafaela apoiam. Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel, também apoia. Bom, o que dizer do Ciro Gomes? Não tem nenhum sertanejo apoiando o Ciro Gomes. O que dizer do Geraldo Alckmin? Pouquíssimos. Veja só. O Léo Magalhães, que também segue o Bolsonaro, tá aqui nessa relação. A Sula Miranda, diz que apoia, por causa do Instagram. O Álvaro Dias, aqui do Paraná, aqui de Curitiba, tem o apoio do Zé Henrique, que também tá dividido. Porque no Instagram dele, acusa que ele segue também o Bolsonaro. Olha só, hein? Os demais candidatos, ninguém do sertanejo segue. Pelo menos, não demonstram, não declararam publicamente. A Marina, em Eca. O Ciro Gomes, em Eca. O Guilherme, em Eca. O Taciolo, em Eca. O Meirelles, em Eca. E o João, tem o apoio do Matheus, da dupla Jorge e Matheus. E também Mike e Lian. Agora, você já se perguntou, por que será que 95% dos sertanejos apoiam esse cara, o Bolsonaro? Essa pergunta intriga. E a resposta é simples. Se a gente entender que a maioria dos sertanejos tem fazenda, estão ligados ao agronegócio. E os produtores rurais estão de saco cheio com o governo do PT, que foram anos e anos de domínio e não deram muita atenção para o que nós chamamos de agronegócio. Eles esperam alguém que dê um outro olhar. E o Bolsonaro promete isso nos seus discursos. Por outro lado, o Bolsonaro defende o posse legal de arma. A maioria dos sertanejos surgiu da pobreza. Que nem você, que nem eu, que batalha, que dá duro. E a gente simplesmente não pode fazer nada se um assaltante pegar a gente na rua ou invadir a casa da gente e colocar a nossa família em estado de terrorismo. Por quê? Porque as leis não apoiam. E o Bolsonaro é meio taxativo nisso. Então, por esse aspecto, eu acredito que a maioria dos sertanejos tem a simpatia do Bolsonaro. O outro aspecto também é que o Bolsonaro é muito incisivo na questão da segurança pública. Para ele, lugar de bandido é na cadeia e não tem esse lero-lero de direitos humanos. Essa palhaçada que os governos anteriores permitiram. Esse espaço para defender bandido e dizer que o cara tem mais direito que a gente que trabalha, que é cidadão comum. E por que a maioria dos sertanejos não apoia o Lula e nem os candidatos do Lula? Pela questão da segurança, que eu já falei para você. E pela questão da cultura. Segundo a cabeça dos sertanejos, os governos anteriores não fizeram bulufas com relação à cultura. Aliás, eu queria que a promessa da Dilma, da Música, todas as escolas, a Música como matéria oficial fosse realizada. Se nem ela e nem o Lula conseguiram fazer, eu queria que um desses candidatos, seja lá qual for o eleito, adotasse essa medida. Por que não votar a Música às escolas? Você concorda com isso? Você está de acordo com o meu ponto de vista? Eu quero saber, deixa nos comentários. É muito importante a sua participação. E, obviamente, o pessoal do MST foi amplamente apoiado pelo governo do PT. E os sertanejos, óbvio, donos de propriedades enormes, não querem saber de ninguém invadindo a propriedade deles, dizendo que aquela propriedade também é deles. Hum... E eu estou sabendo também que boa parte dos sertanejos querem dar apoio ao João Amoedo. O João Amoedo é um cara que saiu da pobreza e conquistou a sua grana honestamente. Só que o pessoal diz, pô, ele tem pouca publicidade. E eu fico meio dividido entre botar no Bolsonaro e voltar no Amoedo. E aí o que vai acontecer? Se parte e bota no Bolsonaro, parte no Amoedo, divide o poder. Acaba dando no mesmo resultado final das eleições. Não vai mudar porcaria nenhuma. Será que você concorda com esse tipo de pensamento? Eu quero saber. Você não precisa concordar com o que eu estou falando aqui. Deixa a tua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que o universo do canal The Music House pensa. Deixa aí registrado o dedinho nas teclas, porque é muito importante saber. Salsicha, violão. Violão? Eu quero ganhar o violão. Eu quero ganhar o curso e a camiseta para o Viclovis. É isso aí, cocada. Você está afim de ganhar o violão oferecido pela Forte Mag pelo casal Suzuki Cimeire da Forte Mag? Deixa nos comentários o que você quer ganhar o violão. Você quer ganhar as super camisetas que a The Music House está produzindo? Olha, uma mais linda que a outra. Deixa nos comentários o que você quer ganhar as camisetas. E você quer ganhar os cursos? Olha, eu tenho os melhores cursos do Brasil. Do Brasil não, é mentira. Os melhores cursos da América Latina. Foram premiados pelo Latin American Quality Awards, além do Prêmio Qualidade Brasil, que é o maior prêmio nacional. Eu vou dar, se você for inscrito, e deixar nos comentários que você quer receber. O sorteio vai ocorrer quando, professor Clóvis? Vai ocorrer quando chegarmos em 100 mil. Já estamos chegando lá. Então, o que você faz? Acelera o processo deste sorteio. Compartilha este vídeo. Compartilha outros vídeos do canal. Pede para os seus amigos se inscreverem e, principalmente, ativarem o sininho. Professor, eu não sei por que eu tenho que ativar o sininho. Porque é a única maneira que o YouTube tende a te avisar que eu lancei vídeo novo. Aliás, eu já dei prêmios aqui. Eu já dei instrumentos, eu já dei cursos, eu já dei CD-ROMs. E a pessoa simplesmente não veio. Sabe por quê? Porque não ativou as notificações. E, ó, lamento por você. Eu vou pegar esses prêmios das pessoas que não me procuraram e vou sortear a outros. É isso aí, galera. Deixe a opinião nos comentários. Vários...